Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês duas notícias, uma envolvendo os barões da pisadinha em que eles fizeram um desabafo emocionante Também vou mostrar pra vocês que João Gomes fez uma linda homenagem a Marília Mendonça, vem entender o caso Mas antes do meio de um assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso meio de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro deixar o seu like Para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sino de notificações Pois é rapaziada, sem sombra de dúvidas, uma das notícias mais tristes desde quando eu comecei o canal aqui Que eu tive que falar pra vocês, foi essa notícia envolvendo Marília Mendonça Algo que ninguém esperava, veio assim do nada velho E muito triste, eu nunca tinha visto o mundo da música tão abatido que nem eu ouvi ontem Praticamente todos os cantores, os maiores cantores do Brasil ontem cancelaram os seus shows E um desses cantores foi o Os Barões da Pisadinha, que eles usaram suas redes sociais, mais precisamente seu Instagram Para fazer um desabafo sobre esse caso e Rodrigo ele chorou demais velho E assim, é impossível você ver esse vídeo e não se emocionar junto Oi gente, boa noite Passou pra comunicar a vocês que devido... Continue aí Devido ao acontecido aí com a Marília Infelizmente a gente vai ter que cancelar o show do CTN e do Juventus E desde já, os Barões da Pisadinha aqui, declara luto aqui A gente sente muito por toda a família, pela artista, pelos filhos Por tudo que aconteceu, cara Infelizmente não vai rolar esse show E que Deus abençoe cada um de vocês E vocês compreendam, né? Isso aqui, chama-se amor ao próximo E sem condição de fazer Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, o Rodrigo bastante emocionado Falando que ele cancelou o show que iria acontecer na noite de ontem, na última sexta-feira Em São Paulo, muito justo e uma atitude muito nobre aí Partindo de toda a equipe de Os Barões da Pisadinha Também tiveram vários outros cantores que cancelaram os shows Como a galera da Balada Music de Gustavo Lima A galera da Work Show A galera da produtora Vibe de Xande Avião E vários outros cantores aí espalhados pelo Brasil E o outro cantor também que ontem teve que fazer show e perestou uma homenagem Foi João Gomes, onde ele sentou ali no palco, cara E cantou juntamente com o público a música de Marília O H.P.O. é assim que eu quero estar com uma saudade para sempre, muitas vezes Palmo do ex-calares Que poderá com ele, pensando em nós E da mão do ex-calares E da mão do ex-calares E da minha senhora do pensamento Afinal, o coração do povo queridos com você E das mãos carregadas der trânsito E da minha senhora do ouvido com você Alelui o cantor também Música Muito lamentável essa notícia envolvendo Marília Mendonça Poxa, eu vou até ficar umas horas Ou uns dias sem usar Instagram Porque toda a publicação que a gente vai rolando Só vê isso, é uma notícia triste E até aquelas pessoas Que não fazem parte da nossa família Não faz parte do nosso ciclo de amizade Porém, quando se vai Parece que é uma pessoa bem íntima Nossa, que foi o caso de Marília Mendonça Mas que Deus confode o coração de todos os familiares Amigos e fãs da cantora Porque é uma notícia que pegou geral de surpresa Marília tinha 26 anos Cantora, compositora Tinha uma família, não só a família de Marília Mendonça Mas também de Henrique Bahia E todas as pessoas que se foram ali naquele acidente Mas enfim, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado por assistir até aqui Espero vocês no próximo, tamo junto Tchau Tchau